Após o término do empréstimo junto ao Atlético Goianiense, João Peglov possui obrigações junto ao Inter. Entretanto, o atacante pertencente ao Clube do Povo não deverá defender as cores ao Virrubra na próxima temporada e já busca um novo destino. Com isso, um dos candidatos a levar o atleta é o esporte, que disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro novamente em 2023. Contudo, a notícia publicada pela revista Colorado é de que dificilmente o negócio avançará, ao menos, é o que garantiu o presidente do Leão da Ilha, que admitiu a procura pelo atleta, mas também a complexidade da negociação. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos sobre ele, mas não avançamos em proposta oficial. Foi somente uma sondagem, disse o presidente Rubro Negro, que admitiu o alto salário do atleta. Vale lembrar que Peglov foi peça importante na campanha que levou o Colorado ao vice-campeonato do Brasileirão em 2020-2021. Sob o comando de Abel Braga, o jogador se destacou com ações ofensivas e participou do lance que resultaria em um dos gols mais importantes da história do clube, quando tabelou com Cuesta no tento marcado por Edenilson e que acabou anulado pela arbitragem. Outro destino do jogador poderá ser o regresso ao futebol português. Antes de ser emprestado ao Dragão, Peglov estava emprestado ao Porto B, mas não convenceu os europeus de exercerem a possibilidade de compra estipulada em contrato. A certeza é que o jogador não será aproveitado por Mano Menezes. Atualmente para a posição em que Peglov atua, o técnico colorado dispõe de Pedro Henrique e Vanderson, que se consolidaram como xodos da torcida vermelha em 2022.